e a flor gente achou os papéis de parede aonde tá lá aqui ó aqui ó nossa olha que lindo isso aqui podia fazer uma decoração assim na loja ó é quatro fazer olha aqui aqui lindo né esse quadro aqui é a última moda é para pôr em um lavabo bom mas eu queria pôr um lá no meu banheiro da piscina é foco hoje hoje a gente veio ver papel de parede a capinha do celular se fosse mim eu te dava mas ó da bela só um spoiler não spoiler nosso cenário de foto rapidinho pessoal vai pintar com certeza é isso aqui ó são todos os modelos ó olha só gente não tirando o foco mas tirando eu queria te parabenizar porque você estacionou bem para caramba ali eu parei de frente a você ó e eu tenho uma dificuldade com estacionar eu não sou bom para estacionar eu vi ele agora não vai ver quando você rasgou o pneu Oi amor que que foi que você rasgou o pneu na loja dá um spoiler então do papel de parede da loja que que vocês estão achando tem que ser algo aqui ó vem cá vamos ver tipo assim ó tem que ser algo assim que não é branco não é muito escuro por conta das fotos vai combinar com isso entendeu esse é o cenário das fotos lá dela eu te mostrar para você deixa ele escuro eu acho que existe esse parede e tem mais sim só vem aqui ó tá vendo eu acho que assim vai destacar bastante no fundo das fotos e aí eu eu gostei desse aqui é lindo só que eu tenho medo nas fotos eles dá aquela